Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, blog de resenhas literárias e dicas para escritores e onde eu também posto meus contos e livros para download gratuito do Nitro Dungeon Blog, que é o meu blog de dicas de RPG e aqui no YouTube do canal Eric Newton Inglês por Skype que é um canal do YouTube com dicas diárias de RPG e começa agora o meu primeiro Nitro Leituras que é o meu vlog de resenhas literárias, estou estreando hoje eu já tinha o Nitro Blog, estou mudando para Nitro Leituras e começando uma série nova de vídeos com resenhas literárias com os vídeos que eu já li, que eu li recentemente ou algum tempo e que eu adorei eu só faço resenha de livros que eu curto pra caramba, que eu gostei a beça então hoje eu trago os Homens Elegantes de Samia Machado de Machado um dos meus novos escritores favoritos brasileiros lá do Sul e nesse Homens Elegantes, é o meu segundo livro que eu leio dele eu li o primeiro, chama Os Quatro Soldados que é excelente também, vou fazer um Nitro Leitura sobre ele então hoje eu trago esse Homens Elegantes do Samia Machado de Machado que é uma aventura envolvendo o contrabando de livros eróticos para o Brasil no final do século XVIII, ali no 1760, por aí então vamos ver, a sinopse, a gente conhecer o Homens Elegantes a sinopse é a seguinte um soldado brasileiro é enviado a Londres com a missão de investigar uma rede de contrabando de livros eróticos para o Brasil em 1760 e ele se deslumbra com os luxos e excessos da alta sociedade europeia é uma legítima aventura de capa-espada com direito a duelos, perseguições a cavalo e apimentada pela literatura pornográfica iluminista e pelo universo LGBT do século XVIII e, bem, então o Samia Machado de Machado ele já está na minha lista pessoal de autores de leitura obrigatória graças, e ainda bem, graças aos deuses da literatura brasileira ele gosta de escrever livro tijolão que é o tipo de livro que eu curto de ler o tijolão é o meu termo para livro que é um termo nada técnico para livros que tem mais de 500 páginas e que eu curto muito porque quando você lê um livro desse você mergulha numa realidade virtual durante vários dias e é... vivenciando o mundo ficcional com uma imersão assim, sem limites então, ainda bem, o Samia só escreve tijolão, né? que nem o Caldela e isso eu gosto muito e talvez, né, por causa de curtir muito tijolões eu também... as minhas literaturas mais favoritas, né? dos meus top e tal é a literatura do século XIX que as obras normalmente costumavam ser bem extensas, né? e também deve... isso também eu acho que justifica a minha obsessão com a literatura de fantasia épica e a literatura de ficção científica épica também que é os gêneros que eu curto que também é só tijolão atrás do outro então, eu já estou falando isso porque o Homens Elegantes ele já cai dentro do que eu mais curto é literatura então vocês já estão avisados que eu gostei pra caramba do livro porque eu curto esse tipo de romance do século que parece o Homens Elegantes parece um romance do século XIX feito com o espírito do nosso do século XXI com a prosa contemporânea mas tem todo aquele acervo toda aquela construção toda do século XIX eu acho isso massa demais Homens Elegantes é uma mistura de aventura tropos tropos são estruturas narrativas ou lugares comuns não gosto dessa palavra mas tropos da literatura pulpe então tem coisa de espionagem romance de espionagem grandes conspirações essas coisas, né? tem referências literárias clássicas sensacionais uma excelente pesquisa histórica e o Samir tem uma grande habilidade narrativa e uma prosa gostosa de ler que já era fantástica nos Quatro Soldados que é outro livro que eu sou fã dele e agora nesse ele traz o ponto de vista queer o ponto de vista homossexual o protagonista é homossexual e ele é também um cara de ação um tipo um agente secreto então a tirada é genial e isso faz com que homens elegantes tragam uma narrativa histórica que também funciona como uma espécie de crítica social e uma reflexão de questões contemporâneas como homoafetividade, homossexualidade, preconceito tem também antissemitismo tem um pouquinho falando sobre tem uma parte falando de semitismo achei bem legal, bem interessante então é um romance histórico que também funciona como uma reflexão de questões contemporâneas a trama, personagem, descrição ele tudo funciona muito bem até as descrições que tem algumas versões são bem longas, mas são bem feitas elas ajudam a construir bem o cenário a ambientação eu senti bem forte a ambientação do livro o melhor que eu achei foram as áreas óperas do livro o que é área durante a narrativa tem uma metáfora colocada pelo Samir dentro do Homens Elegantes que usa óperas e o momento que as áreas seria o momento entre as ações que acontecem em uma ópera a obra dialoga com o público eu gostei muito desses momentos em Homens Elegantes porque eles abordam temas interessantes como por exemplo a relação entre a Europa e o Brasil a questão dos conservadores versus progressistas preconceito de gênero tem uma discussão sobre ateísmo versus teísmo questões estenciais além das questões de homoafetividade e com uma visão bem crítica bem interessante até meio pós-moderna outra coisa legal que eu gostei foram das informações aleatórias espalhadas pelo texto então por exemplo se você ler Homens Elegantes você vai descobrir a origem da palavra clichê tem uma explicação muito legal vou deixar para quem lê lá não olhe na Wikipedia lê lá e que tem até também uma explicação do uso dos clichês ou dos tropos em obras e a explicação e assim uma defesa do clichê do clichê nativo vamos dizer assim eu achei tão legal que eu até na minha resenha eu até botei então vou citar aqui essa aqui é uma parte escrita pelo Samir Machado de Machado está no capítulo 4 do Homens Elegantes Dead Darling então aqui ele faz uma espécie de defesa do clichê assim um escritor habilidoso um criador habilidoso ele pode usar o clichê para manipular surpreender e mostrar coisas interessantes para o seu público então a trama é uma paródia de óperas italianas com salteadores isso eles estão explicando uma ópera que eles estão vendo lá a trama é uma paródia de óperas italianas com salteadores no lugar de heróis e prostitutas ao invés de princesas mas possui uma peculiaridade curiosa a base de sua trama é cheia do que se convenciona chamar de clichês e chavões e em geral isso bastaria para fazer com que narizes exigentes se contorçam com tudo que se julga de apelo fácil ao vulgo mas com frequência esquece-se de que quando usados com esperteza o efeito prazeroso que produzem não é da previsibilidade longe disso mas da expectativa de previsibilidade que estabelece uma compreensão rápida da trama e deixa o autor livre para subverter toda e qualquer convenção e se souber manipulá-las com habilidade e criatividade cria o mais fervoroso frisson então interessante é isso quando o autor usa os clichês os chavões os tropos com habilidade ele cria no leitor uma expectativa o leitor sabe já sei o que vai acontecer o mocinho vai salvar a mocinha por exemplo dá um exemplo bem raso bem baixo o mocinho vai salvar a mocinha aí porque ele viu o clichê mas aí quando chega na hora a mocinha salva o mocinho ou a mocinha é um mocinho também o mocinho é a mocinha ele quebra alguma coisa o leitor se assusta o leitor se assombra e ele fica interessado causa o que ele chama de frisson então achei interessante isso essa parte até deixei citada aqui e o que eu posso dizer mais fica a recomendação se você curte romances históricos com temática LGBT escritos numa prosa boa de ler gostosa de ler bem antenada com o presidente tem muitas referências absolutamente claras tem personagens assim que vocês vão relacionar com outros personagens do nosso presidente político lá tem lá na cara assim muito legal divertido tem muita tem muito senso de humor o livro tem drama e tudo mas tem muito senso de humor então se tiver interessado numa prosa um romance histórico antenado com o presente eu recomendo tanto o Homens Elegantes quanto o anterior do Samir que era o Quatro Soldados ok? então é isso aí pessoal esse foi o nosso primeiro livro de leituras é inaugurando minhas leituras eu convido todos vocês a visitar o meu blog o Nitro Blog que é o meu blog de resenhas literárias dicas para escritores e onde eu posto os meus contos e livros para download gratuito eu também trabalho com leitura crítica para escritores onde eu faço uma avaliação crítica de obras para serem publicadas ou obras que ainda estejam em andamento basta entrar em contato comigo faço preços acessíveis e é claro tem o nosso machã eu também trabalho com aulas de inglês por Skype individuais particulares focados em conversação e eu tenho aqui no YouTube visita lá o nosso canal o Eric Newton inglês por Skype com dicas diárias de inglês e um podcast o melhor de ser o inglês podcast semanal de inglês então fica aqui um grande abraço do Newton Nitro aguardem o meu primeiro volume da minha trilogia de fantasia medieval Legião o Marca da Caveira que é um livro dentro do cenário de RPG Legião que vai sair pela editora Redbox para o jogo Old Dragon RPG o cenário eu também ajudei na construção então aguardo o Marca da Caveira que deve sair em breve e vamos ler porque ler é doido demais até o próximo Nitro Leituras O que é isso? o que é isso? Obrigado.